Bem na hora de volta ao vivo, 11 horas e 22 minutos. E olha, hoje é quinta-feira, mas ontem, que quarta-feira que nós tivemos, hein? Triste, né? Gal Costa. A Gal Costa se foi e depois a gente soube também do Rolando Boldin no mesmo dia. Põe a Gal aí, ô, Ronan. Olha só. Oi, Gilead. Maravilhosa. Que voz! Você chegou a ver um show da Gal? Fui a um show da Gal Costa. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Eu não tive, eu infelizmente nunca vi um show da Gal pessoalmente, estando na plateia. Eu fui. Você foi também no... Recentemente. Milton Nascimento? Milton Nascimento também. E essa mulher, ela vai nos shows mesmo. Essa tá certa. Tem que aproveitar, né, Jorge? É claro, tem que ir mesmo. Ainda mais esses nomes, grandes nomes da música brasileira. Nomes que formaram a música brasileira. Que formaram a música popular brasileira e que estão nos deixando, né? Infelizmente, a gente fica com aperto em coração. Mas a gente tem a história e a música deles pra gente ouvir aí eternamente. Não é, Demorou? Ficaram eternizados, né? Exatamente. E você que assiste a gente todos os dias e manda fotos, vídeos ou áudios no nosso WhatsApp. Eita! O que que chegou? Chegou a hora de você brilhar nesse programa. Como que é o barulhinho? Aí, tá vendo? O Flávio, mas antes de abrir o álbum, eu quero mandar os tradicionais beijos e abraços aqui, ó. Por favor. Eu quero que você mande também um alô lá pro Ivandir e pra Eva de Santa Albertina. Estão ligadinhos na gente aqui, ó. Ivandir e Eva. Beijo pra vocês. Ah, e um beijo também pra dona Juracy de Arassatuba, tá assistindo a gente agora. Beijo pra dona Juracy. Ontem você achou que era mentira o Sepúlveda, né? Eu achei. Não é mentira. Esse nome existe. Sepúlvidas que estão assistindo a gente se manifestem. Não, pode até existir, mas será que existe o Sepúlveda? É que eu não sei o nome da rua, fica perto aqui do SBT. Eu passei de bicicleta, ele me reconheceu, me parou e pediu pra eu mandar um abraço. Sepúlveda, um beijo. Isso, não é mentira. É que o nome é diferente mesmo. Menino, vem cá. Você lembra que ontem a gente estreou aquele quadro novo aqui no Bem na Hora pra desmendar a identidade dos bebês de pofins, né? Que hoje são famosos. A Sônia de Arassatuba, ela tava assistindo. Sabe pra quem que ela tava torcendo? Pra quem? Olha ela aí, ó. Ela vai contar. Cadê? Fala, Sônia. Demorou. E casa é grande. Eu tô torcendo é pros dois. Não tem como eu torcer pra um só. Eu sou a Sônia aqui do Bairro São Joaquim. Sempre ligadinha em vocês. Boa sorte pros dois. Ah, que linda. Você viu, Sônia? Você torceu pra nós dois, mas eu ganhei. Ah, Sônia. Olha como ela é, Sônia. Beijo, viu? Um beijo pra você. Um beijo pra Sônia do Bairro São Joaquim. Eu morei tanto tempo no Bairro São Joaquim. Verdade. Um beijo pra todo mundo. Pertinho da gente aqui, ó. Adoro aquela região. Muito bem. Ó, deixa eu mostrar dois queridos aqui do Bem na Hora. É um casal lá de Adamantina. Lembra deles? Ó, seu Nivaldo, dona Helena. Fizeram aquele sucesso no Piada Conta Piada. E eles mandaram um zap assim. Ô, demorou. A gente queria tanto te conhecer. Flávio, eu vou baixar lá em Adamantina. Mas peraí, você não conhece eles pessoalmente? Não. Vamos ver o encontro. Tem que ir pra Adamantina conhecê-los? Vamos pra Adamantina? É claro. Embaixar em Adamantina? Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebida lá em Adamantina por esse casal maravilhoso que fez parte do nosso Piada Conta Piada. Maravilhosa. Um beijo pra vocês. E ó, quem tá chegando por aqui agora é a Clarice. Clarice Maribirigui. Olha que bonitona. Eu acho lindo esse nome, Clarice. Clarice. Clarice bonita, né? Ela contou assim que ela não perde um programa e ela aproveitou pra mandar beijo pra toda a equipe. Ó, Clarice. Um beijo aí pra ela. Beijo, Clarice. É, Clarice. Clarice de Birigui. Um super beijo pra você. Se eu tivesse uma filha, ela ia chamar Clarice. Eu acho lindo esse nome. Eu acho bonito. Clarice e Alice. Bonito, né? Muito bom. Muito bonito mesmo. O Flávio, olha só que lindezas lá de Andradino. Cadê? Sara e Ana Júlia. Olha que chuchuquinhos. Elas são irmãs. Elas apareceram aqui hoje pra trazer alegria. E é simpática demais, né? Olha a pose. Quem será que é? Será que é a Ana Júlia que tá fazendo essa pose? É. Mas, gente, olha isso. Lindas demais. Andradina. E você viu, eu acho que elas são com uniformes de escola, né? Isso. Deve assistir a gente, mas deve estudar também. É isso aí, meninas. Tá escrito Andradina no uniforme. Muito bom. Ó, e a gente finaliza com a minha chará, a Renata e o filhinho dela, o Samuel. Olha só que amor. Eles assistem a gente lá de IEP. IEP, região de Presidente Prudente. Muito bom. Eles estão comendo pipoca ali, parece? Então, parece, né? E tomando suquinho, né? Gostei. Eu acho que é suco de... Ah, não. Peraí, deixa eu ver. Pela cor, você sabe? Eu sei. Ah, esqueci a fruta. Eu não sei. Não. Tamarindo. Acerola. Acerola. Eu acho que é suco de acerola. É, quem mandou a foto, como é que ela chama? Esqueci o nome. Renata. Renata, sua chará. Fala pra gente qual era o suco que você tava tomando. Certeza que é de... É acerola, gente. Olha lá a cor. E se você quiser aparecer aqui, mandar seu vídeo, mandar seu áudio, o WhatsApp tá na tela. É o jeito mais fácil de você conversar com a gente, tá bom? Demorou? Oi. Olha lá. O nosso Bem na Hora tá terminando. Já? É, claro. Que é meu nome mesmo, que eu vi o Marciano já entrou. É aí, ó. Marcelo, você viu que hoje no Família Bem na Hora mandaram recado pra nós, né? A Sônia de Aracatuba tava torcendo por nós dois. Aí, ó. É, você não viu o que ela falou depois. É, boa.